Questão 1. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Letra B. Conversa com naturalidade, mas ofegantemente Letra C. Está consciente, mas se debate Letra D. Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos Vejam a questão e a alternativa correta é a letra Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Essa é a alternativa correta em uma parada cardíaca e respiratória Vamos à próxima questão Questão 2. Para realizar reanimação cardiopulmonar, deve-se Letra A. Colocar a vítima com as costas ao chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica e compressões ao tórax Letra B. Transportar a vítima antes de qualquer ação Letra C. Manter a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional E a letra D. Colocar a vítima de bruxos e massagear as costas Vejam a questão e a alternativa correta é a letra Letra A. Colocar a vítima com as costas no chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica e compressões ao tórax Essa é a alternativa correta Veja que é a alternativa mais completa Das quatro, ela é a mais completa No caso de alguma dúvida, de marcar uma alternativa Se ela estiver se repetindo, às vezes se repetindo Como está aqui se repetindo nessas alternativas Então, marque a alternativa mais completa Vamos à próxima questão Questão 3. A omissão de socorro nos acidentes nas estradas Letra A. Se estiver com pressa, siga em frente O socorro logo chegará Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Letra C. Se o seu veículo estiver transportando criança Você não deve socorrer E a letra D. Se não foi você o causador Não precisa ajudar Pois você não é responsável Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Isso aqui na omissão de socorro Nos acidentes nas estradas Vamos à próxima questão Questão 4. Os princípios básicos de prevenção de acidentes são Letra A. Imprudência ao volante Letra B. Transitar e oprogramar Letra C. Ver, pensar e agir E letra D. Conhecimento básico de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C. Ver, pensar e agir São os princípios básicos da prevenção de acidentes Vamos à próxima questão Questão 5. Ao prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque É correto Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc Letra B. Manter a vítima em pé para não perder o controle da situação Letra C. Se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima Letra D. Fazer massagem cardíaca Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc Essa é a alternativa correta Ao prestar um atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque Estado de choque Vamos à próxima questão Questão 6. Em determinado ponto de sua viagem, um motorista prepara-se Depara-se, perdão, depara-se com uma capotagem Que acabará de acontecer Que acabara de acontecer Neste caso, deve-se Primeiro, garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar o socorro Segundo, remover a vítima do veículo Terceiro, informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima É correto que consta em Letra A Primeiro e terceiro Letra B Primeiro e segundo Letra C Primeiro, segundo e terceiro E letra D Segundo e terceiro A alternativa correta é a letra Letra A Marca a letra A Primeiro e terceiro Primeiro Está correto Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro Está correto A segunda está errada Remover as vítimas do veículo está errado Não devemos remover as vítimas do veículo Agora a terceira está correta Informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima Está correto Vamos à próxima questão Questão 7 Um motociclista sofre um acidente em uma via urbana ao tentar ultrapassar pela direita um caminhão em uma curva Enquanto espera-se socorro O motorista do caminhão deve Primeiro Evitar movimentar a vítima Segundo Retirar o capacete da vítima Terceiro Retirar a vítima da pista Colocando-a na calçada É correto Que consta apenas em Letra A Primeiro e segundo Letra B Segundo e terceiro Letra C Primeiro E letra D Segundo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Primeiro Somente é correto O primeiro item Evitar movimentar a vítima Isso está correto Agora retirar o capacete da vítima é incorreto Não se deve retirar o capacete Nem também retirar a vítima da pista Colocando-o na calçada Está incorreto aqui Vamos à próxima questão Questão 8 Ao cair da bicicleta Um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto O atendimento mais adequado de primeiros socorros à vítima Com suspeita com suspeita de fratura na coluna vertebral do pescoço é Letra A Jamais movimentar a vítima e chamar socorro médico Letra B Deitá-lo de barriga para baixo Letra C Deitá-lo de lado E a letra D Deitá-lo de costa Com a cabeça de lado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico Essa é a alternativa correta Da questão 8 Que fala Ao cair da bicicleta Um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto Aí fala que o atendimento mais adequado O atendimento mais adequado de primeiros socorros à vítima Com suspeita de fratura na coluna vertebral e do pescoço é Letra A É a correta Vamos à próxima questão Questão 9 Devido à tempestade Os cabos elétricos se romperam E estão sobre um carro com três passageiros Nesta situação O método indicado é Letra A Solicitar ajuda de outros motoristas para retirada do passageiro Letra B Retirar os passageiros após afastar os cabos Com um cano de ferro Letra C Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro E a letra D Retirar os cabos enquanto se aguarda o resgate Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro Essa é a alternativa correta Para evitar problemas com os passageiros Problemas de choque elétrico Vamos à próxima questão Questão 10 São situações de emergência que interferem nas funções vitais Exceto Letra A Falta de respiração Letra B Falta de circulação Letra C Hemorragias graves Letra D Fratura fechada de braça Essa é a única que não é uma situação de emergência que interfere nas funções vitais Quando eu falei exceto Fala-se que tem que marcar a alternativa incorreta Então a primeira aqui Está correta Falta de respiração Letra B Falta de circulação também está correta Letra C Hemorragias graves também Está correta Interferem Todas elas interferem nas funções vitais Questão 11 Diante da placa Aqui temos a placa E 24 Você entende que existe Letra A Uma passagem protegida elevada ou subterrânea Para travessia da via por pedestre Letra B Uma área sinalizada onde você pode estacionar seu veículo Letra C Um posto de socorro médico junto ou próximo à via Letra D Um aeroporto nas proximidades da via Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra A Uma passagem protegida elevada ou subterrânea Para travessia da via por pedestre Vamos à próxima questão Questão 12 A placa Ponto de parada Indica o local para Letra A Carga e descarga de mercadoria Letra B Parada de veículos de autoridades Letra C Estacionamento de táxi Letra D Parada dos veículos de transporte escolar Letra E Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra E Parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiro Questão 13 A placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiro é Letra A Embarque e desembarque Letra B Ponto de parada Letra C Estacionamento regulamentado Letra D Área de estacionamento Letra E Educativa Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Marque a letra B Ponto de parada Vamos à próxima questão Questão 14 A finalidade dos marcos quilométricos é informar aos usuários da via sua Letra A Distância do ponto mais próximo para abastecimento de seu veículo Letra B Localização em termos de distância do serviço telefônico mais próximo Letra C Localização em termos de distância em relação ao início da mesma Letra D Localização em termos de distância do socorro médico mais próximo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marque a letra C Localização em termos de distância em relação ao início da mesma Vamos à próxima questão Questão 15 As placas de identificação de rodovias em forma de brasão e nas cores preta e branca São de Letra A Regulamentação Letra B Educativas Letra C Orientação Letra D Advertência Letra E Indicação Vejam a questão É a alternativa correta e a letra Letra E Marque a letra E Indicação Vamos à próxima questão Questão 16 Uma placa adequativa é identificada pelas cores Letra A Branca e azul em formato redondo Letra B Branca e preta em formato retangular Letra C Branca e verde em formato quadrado Letra D Branca e amarela em formato retangular E letra E Amarela e preta em formato retangular Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Marque a letra B Branca e preta E o formato retangular Questão 17 Diante da placa Aqui temos a placa E 12 Você entende que Letra A Existe um aeroporto nas proximidades Letra B Existe um local com estabelecimento Onde você pode dormir Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar seu veículo Letra D Encontrará um telefone à distância Indicada na placa E letra E Encontrará um restaurante adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra D Marque a letra D Encontrará um telefone à distância Indicada na placa Neste caso a 1 quilômetro Veja aqui Encontrará um telefone Vamos à próxima questão Questão 18 Diante da placa Aqui temos a placa E 18 Você entende que A Letra A Local permitido para estacionamento de trailer Letra B Asilo para idosos Nas proximidades Letra C Local Ou ponto de parada De veículos De transporte coletivo Ou individual De passageiros Letra D Aeroporto Nas proximidades E letra E Local com hotel Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra E Local Com hotel Vamos à próxima questão Questão 19 Diante da placa Aqui temos a placa E 21 Você entende que Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Letra B Existe um aeroporto Nas proximidades Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Existe uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para a travessia Da via Por pedestre E a letra E Existe uma área Inudável Adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Vamos à próxima questão Questão 20 As placas que servem Para indicar Aos condutores De pedestres Os locais Onde os mesmos Podem dispor Dos serviços Indicados São placas Indicativas De serviços Letra A De apoio Letra B De ajuda Letra C Complementares Letra D Auxiliares E letra E Obrigatórios Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marca a letra D Auxiliares Questão 21 Um dos cuidados Que se deve ter Periodicamente Com o veículo Letra A Verificar a água Do sistema de freios Letra B Lavar os tapetes Para evitar ferrugem Letra C Trocar a água Do radiador Mensalmente Letra D Lavar os pneus Evitando derrapagens E letra E Verificar o nível Do óleo Do motor Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra E Verificar o nível Do óleo Do motor Veja quando fala Periodicamente Isso aí É um dos cuidados Com o veículo É verificar o nível Do óleo Do motor Vamos à próxima questão Questão 22 O fluido de freio Deve ser trocado Letra A A a cada 3 mil quilômetros Letra B Conforme recomendação Do fabricante Letra C A cada 5 mil quilômetros Letra D Só quando houver vazamento Letra E Quando ao frear O sistema Emitir um ruído Vejam a questão A alternativa Correta é a letra B Marca a letra B Conforme Recomendação Do fabricante Então o fluido Do freio Deve ser trocado Vamos à próxima questão Questão 23 A finalidade do óleo Lubrificante Do motor É Letra A Aumentar o atrito Entre as peças Letra B Aquecer mais o motor Letra C Reduzir o atrito Entre as peças Letra D Refrigerar O motor E letra E Melhorar A sua potência Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Marca a letra C É Reduzir o atrito Entre as peças É a finalidade Do óleo Lubrificante Do motor Vamos à próxima questão Questão 24 Caso o filtro De ar A seco Esteja muito sujo Deve-se Letra A Lavá-lo com álcool Letra B Trocá-lo Letra C Limpa-lo com ar Comprimido Letra D Lavá-lo com água Destilada E letra E Mergulhá-lo Em um banho De óleo E a alternativa Correta é a letra B Marca a letra B Trocá-lo Vamos à próxima questão Questão 25 Ao utilizar um veículo Com motor Ainda frio Deve-se Letra A Aguardar a temperatura Ideal dos pneus Antes de sair Letra B Aguardar a temperatura Ideal do motor Antes de sair Letra C Acelerar bastante Para atingir A temperatura Ideal Letra D Evitar aceleração Bruscas Letra E Dar a partida Mais lentamente Veja uma questão E a alternativa Correta é a letra Letra D Marca a letra D É evitar acelerações Bruscas Isso quando utilizar O veículo Com motor Ainda frio Então deve-se Evitar Acelerações Bruscas Vamos à próxima questão Questão 26 Em relação aos pneus Do veículo Deve-se Letra A Fazer o dízio Somente Quando trocá-los Letra B Andar somente No asfalto Letra C Calibrá-los De acordo com as orientações Do fabricante Letra D Lavá-los periodicamente Para evitar derrapagem E letra E Calibrá-los A cada 5 mil quilômetros Veja uma questão E a alternativa Correta é a letra Letra C Marca a letra C Calibrá-los De acordo com as orientações Do fabricante Vamos à próxima questão Questão 27 Para prolongar a vida útil Dos pneus Deve-se Letra A Calibrá-los A cada 5 mil quilômetros Letra B Acelerar rápido Em cada saída Letra C Aquecê-los Sempre antes de sair Letra D Retardar As esfriadas Letra E Fazer rodízio Periodicamente E mantê-los Alinhados E balanceados Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra E Fazer rodízio Periodicamente E mantê-los Alinhados E balanceados Isso para Prolongar A vida útil Dos pneus Vamos à próxima questão Questão 28 A baixa calibragem Dos pneus Pode causar Letra A Aumento da vida útil Dos pneus Letra B Facilidade no giro Do volante Letra C Perda do balanceamento Correto Letra D Maior desgaste Letra E Maior conforto Aos ocupantes Do veículo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D Marca a letra D Maior desgaste Isso Referente A baixa Calibragem Dos pneus Pode causar Maior desgaste Vamos à próxima Próxima questão Questão 29 Tendo verificado Que é necessário Completar o nível De água Da bateria De seu veículo Você coloca Letra A Solução Para baterias Letra B Água oxigenada Letra C Água destilada Letra D Água boricada Letra E Aditivo especial Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Marca a letra C Água destilada Vamos à próxima questão Questão 30 O nível de água Da bateria Do seu veículo Está baixo Para completá-lo Você coloca água Letra A Em alguns polos De forma alternada Letra B Apenas nos polos Das extremidades Da bateria Letra C Nos polos De cada elemento Da bateria Sem que transbordem Letra D Nos polos De cada elemento Da bateria Até que transbordem E letra E Em volta Da bateria Vejam a questão A alternativa Correta é a letra Letra C Marca a letra C Nos polos De cada elemento Da bateria Sem que transbordem Correta é a letra Docemos Nos polos Aconte Pedra P Dar Durce Desport Trou De Desport Doce Desport Trou De